Pare tudo o que você está fazendo agora mesmo. Isso é sério, e você não vai querer perder nem um segundo do que vou te contar. Imagine ter a chave para desbloquear o seu potencial infinito, a força desconhecida que repousa silenciosa dentro de você, esperando pelo momento certo para se revelar. E se eu te dissesse que este momento é agora, você já sentiu como se houvesse um universo dentro de você, pronto para explodir em cores e oportunidades? Pois é exatamente isso que estamos prestes a explorar juntos. Existe algo grandioso escondido no seu interior, um brilho quase esquecido, que tem o poder de transformar seus sonhos mais ousados em realidade palpável. Você está preparado para acessar essa fonte infinita de poder? Imagine sua vida como uma tela vazia, onde cada decisão, cada movimento do pincel, traz novas nuances e formas. Qual será a próxima cor que você escolherá? E o que você fará com esta oportunidade única de pintar um destino repleto de realizações? Pense nas escolhas que te trouxeram até aqui. Talvez você já tenha se questionado. Será que há mais na vida do que isso? Hoje minha resposta para você é um sonoro sim. Cada escolha passada foi um passo na direção deste exato momento. Este é o chamado que você estava esperando. Vamos juntos iniciar essa viagem de autodescoberta, onde suas limitações se dissolverão e suas possibilidades se ampliarão como nunca. Está na hora de soltar suas amarras, de abrir as asas e voar rumo ao seu destino brilhante. Continue ligado para descobrir todo o poder oculto da sua mente e prepare-se para se surpreender com o que você é capaz de conquistar. Imagina que dentro de você existe uma força que o próprio tempo não pode apagar. Você já parou para pensar que por trás de cada vontade de desistir, há uma voz que insiste que você continue, mesmo nos momentos mais difíceis. Essa voz é o reconhecimento do seu potencial infinito, à espera de ser descoberto. Acredite, você é mais forte do que imagina. Dizem que nossa mente é como um iceberg, onde a maior parte permanece submersa. Assim, o poder que habita em você também pode estar adormecido sob a superfície de dúvidas e medos. Como Paulo Coelho uma vez disse, quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. E você? Está permitindo que o universo trabalhe a seu favor ou está preso na armadilha das crenças limitantes? As crenças limitantes são como sombras projetadas por uma árvore grande no meio de um campo ensolarado. Elas escondem a verdadeira luz que brilha dentro de você. Quantas vezes já pensou que algo não é para você? Que não é capaz ou não merece? Estas são as armadilhas que nos impedem de voar. Ao olharmos para esses pensamentos restritivos, percebemos que são apenas ilusões, moldados talvez por experiências passadas ou críticas alheias. É hora de se libertar e abrir os olhos para a realidade do seu potencial ilimitado. Veja, por exemplo, a história de J.K. Rowling, que foi rejeitada inúmeras vezes antes de ver seu primeiro livro publicado. Ou a trajetória inspiradora de Oprah Winfrey, que superou uma infância repleta de desafios para se tornar um ícone mundial. Elas, assim como você, enfrentaram seus fantasmas interiores, ouviram aquela pequena voz que sussurra coragem e conseguiram transformar seus sonhos em realidade. Imagine que suas crenças são como sementes plantadas num jardim. Você vê esperança ou desânimo brotar? O que você escolhe nutrir? É imprescindível que comece a cultivar pensamentos de empoderamento. Tente substituir cada não posso por como posso. Transforme cada dúvida em questionamento positivo. Uma das maneiras mais poderosas para vencer as crenças limitantes é abraçar práticas diárias como afirmações positivas e visualização criativa. Ao acordar, olhe-se no espelho e afirme Eu sou capaz. Eu sou merecedor. Você verá que essas palavras começarão a reverberar no universo, retornando a você em forma de oportunidades e crescimento. Além disso, ao ouvir histórias de transformação de outros, percebemos que não estamos sozinhos nessa jornada. O mundo está repleto de exemplos de superação e resiliência. Essas histórias servem de farol, guiando-nos quando estamos perdidos. E agora a pergunta que fica ecoando é Até quando aceitará as limitações que foram impostas? O momento de agir é agora. Olhe para dentro de si mesmo, desafie cada crença que o limita e viva sua vida como uma celebração de todas as possibilidades que esperam por você. Ao final deste caminho, descobrirá que não está sozinho. Somos uma comunidade, um coletivo de seres despertos, movidos pela mesma busca, propósito e realização. Juntos podemos transformar o mundo, mas para isso, você primeiro precisa liberar a força que reside dentro de você. A hora é agora. Desperte para a realidade do seu potencial infinito e veja como o universo responde ao fiel compromisso com sua verdadeira essência. Você está pronto? Acredite, o melhor ainda está por vir. Você já parou para pensar que todo o grande feito, toda a realização extraordinária que transformou o mundo, começou com um simples sonho. Isso mesmo. Sonhos são as sementes do futuro. E cada um de nós carrega dentro de si um campo fértil de possibilidades. A única pergunta que precisamos nos fazer é, estamos cultivando esses sonhos da forma que merecem? Assim como uma semente necessita de luz e água para florescer, nossos sonhos precisam de intenção e ação para se tornarem realidade. Pegue um momento para perguntar a si mesmo, o que é um sonho grande para você? Algo que faz seu coração acelerar? Que acende aquela chama interior que não pode ser contida? Muitas pessoas têm medo de sonhar grande por temerem o fracasso ou a incerteza. Mas deixe-me te contar um segredo. Os maiores sucessos muitas vezes vêm das tentativas mais ousadas. Walt Disney, um dos maiores visionários da nossa era, acreditava que todos os nossos sonhos podem se tornar realidade se tivermos a coragem de persegui-los. Imaginemos a audácia deste homem, que via fortalezas e reinos de fantasia, enquanto muitos outros viam apenas parques ocidentais banais reformados. Disney nos ensinou que a imaginação é o primeiro passo para moldar a realidade. Ele transformou suas ideias em lugares onde a fantasia encontra o cotidiano, mostrando que nada é impossível para aqueles que realmente acreditam em seus sonhos. Então, como podemos cultivar essa mentalidade? Comece por permitir-se imaginar sem limites. Visualize seus sonhos com riqueza de detalhes, porque a imaginação é o mapa que guia a aventura da vida. Ergue-se um edifício inteiro no plano mental antes de ser erguido ao nosso redor. Agora quero convidar você a participar de um pequeno exercício, algo que pode parecer simples, mas é fundamental. Feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo, quais são os meus sonhos verdadeiros? Não os que foram impostos pela sociedade, pela família, mas aqueles que ressoam com a sua essência mais pura. Permita que eles venham à superfície sem julgamentos, sem o peso da realidade cotidiana. Anote-os. Desenhe-os. Vê-los no papel é o primeiro ato de manifestação. E se você descobrir que há velhos sonhos que você enterrou ao longo do tempo, encorajado por medos ou desilusões, dê-lhes uma nova chance. Afinal, considera como os antigos ensinamentos expressam que nossos sonhos são mensagens da nossa alma sobre o que viemos a esta vida para realizar. Eles são bússolas internas que nos guiam para aquilo que é essencial. Lembre-se, o momento de plantar essas sementes é agora. Não deixe para amanhã o que pode ser o início de uma incrível jornada hoje. O universo está esperando por você, oferecendo chances únicas para que você possa abraçar a realidade que realmente deseja. Por fim, quero que sinta que não está sozinho nessa caminhada de autodescoberta. Há uma legião de sonhadores lá fora, cada um formando pedaço desta tapeçaria de transformação. Juntos, podemos criar uma corrente poderosa de mudanças positivas, capazes de tocar tantas vidas. Então, sonho após sonho, vamos tecer o mundo que verdadeiramente merecemos viver. Agora, vá em frente. Pegue a caneta ou lápis e permite-se em novos horizontes. O que deseja criar já atuou com um simples ato de coragem, sonhar. A arte da visualização criativa é um despertar para possibilidades infinitas. Imagine sua mente como um pincel, onde cada pensamento pode pintar o futuro que você deseja ver. Já se perguntou como alguns conseguem ver seus sonhos se manifestarem enquanto outros permanecem estáticos? A resposta reside no poder da visualização. Não estamos apenas falando de sonhar acordado, mas de um processo ativo onde sua imaginação torna-se a fonte de criação. Conecto essa prática à lei da atração, uma filosofia defendida por muitos pensadores ao longo dos tempos, que nos ensina que pensamentos têm poder magnético. Eles atraem circunstâncias e oportunidades equivalentes. Pense na mente como um imã gigante, onde aquilo que focamos se expande. Mas será que você está focando no que realmente quer ou está preso em pensamentos de escassez e medo? Para transformar intenção em realidade, devemos alinhar nossa mente ao universo. Imagine que o universo é como um rio caudaloso. Quanto mais nos alinhamos ao seu fluxo, mais facilmente seguimos em direção aos nossos sonhos. Mas como aplicar isso na prática? Vamos conversar sobre técnicas para visualizar com eficácia. Primeiro, tire um momento para fechar seus olhos e mergulhar em um estado de tranquilidade. Respire profundamente e ao expirar, libere qualquer tensão. Agora, imagine sua vida daqui a um ano. Onde você está? Quem está ao seu redor? Que sucesso você alcançou? Veja isso com clareza absoluta como um filme em alta definição, gravando cada detalhe em sua memória. Isso é visualização criativa. Refaça essa prática todos os dias tal como o sol nasce dando nova luz a cada manhã. Assim, você nutrirá a semente de seus sonhos e com o tempo ela romperá a terra florescendo em realidade. Lembre-se das histórias daqueles que caminharam antes de nós. Oprah Winfrey, por exemplo, muitas vezes falou sobre como visualizou seu sucesso antes mesmo que ele existisse. Estas não são apenas histórias de conquistas, mas de um convite para que você participe ativamente da criação do seu destino. Em cada dia reside uma nova oportunidade de descobrir o quão poderoso você realmente é. Ao concluir sua prática de visualização sinta a gratidão como se já tivesse alcançado cada meta. A gratidão abre portas para mais bênçãos como a chave que suavemente abre o caminho da abundância. E há mais. Escreva suas visões. Passe tempo meditando sobre elas. Combine esse exercício com afirmações que reforcem sua crença. Este é o momento de se unir àqueles em busca de crescimento, de formar uma comunidade de sonhadores conscientes. Juntos podemos formar um impacto tão grande quanto as ondas que se encontram e reverberam no oceano infinito. Então, pergunto a você hoje que realidade você escolherá pintar na tela da sua mente? O universo está esperando para entregar exatamente aquilo que você está preparado para receber. A hora de agir e criar é agora. A responsabilidade pelo seu futuro nunca foi tão clara. Convido você a abraçar essa jornada vibrante de visualização, onde a arte de transformar sonhos torna-se realidade palpável. Faça a sua parte e veja seu mundo se transformar. Você já se viu diante de um grande desafio e sentiu como se estivesse diante de uma muralha intransponível? Mas e se eu lhe disser que na realidade essa muralha pode ser uma porta disfarçada? Imagine os desafios como oportunidades em roupa de trabalho. Stephen Covey, um renomado especialista em liderança nos lembra que não são os problemas que nos definem, mas sim como respondemos a eles. Cada dificuldade carrega em si a semente de um benefício igual ou ainda maior. Pense nisso. Como a natureza transforma uma simples lagarta em uma bela borboleta, os desafios da vida têm o poder de nos transformar também. Vamos introduzir um conceito poderoso, a lei de causa e efeito. Assim como uma pedra lançada em um lago gera ondulações que se alastram, cada ação sua cria uma reação no universo. O filósofo Ralph Waldo Emerson capturou isso magnificamente quando disse A semente que você planta hoje determina a colheita de amanhã. Se suas ações são as sementes, pergunte-se o que você está plantando? Que tipos de frutos você quer colher? Refletir sobre essas questões pode mudar a forma como você lida com cada pequena decisão diária. Agora, imagine Thomas Edison trabalhando noite após noite para criar a lâmpada que iluminaria o mundo. Você sabia que ele falhou mais de mil vezes antes de conseguir um sucesso? Mas ele nunca viu isso como falhas. Em vez disso, dizia Eu não falhei, apenas descobri mil maneiras que não funcionam. Cada tentativa lhe deu uma nova perspectiva e o levou mais perto de seu objetivo. Esta história impressionante nos ensina que a persistência não é apenas uma virtude, mas uma ferramenta essencial na jornada para o sucesso. Então, como você pode canalizar esses princípios em sua vida? Primeiro, olhe para seus desafios atuais. O que eles podem ensinar ou oferecer? Transformar esses desafios em oportunidades começa com uma mudança de mentalidade. Em seguida, pratique a consciência das suas ações diárias e como elas afetam seu futuro. E finalmente, persista como Edison. Lembre-se de que o caminho pode ser difícil, mas cada passo te aproxima do que você sonha. Se a vida é uma dança, você é o coreógrafo. A cada passo que você dá, desenha seu destino. Esteja ciente da música ao seu redor e dance com ela, aproveitando cada momento. Você, assim como Thomas Edison, tem o potencial infinito de realizar feitos incríveis, desde que nunca desista, nunca perca a fé e sempre veja além do imediato. Então, eu desafio você hoje. Olhe para seus desafios, tape as mangas e transforme o que parece uma barreira em um trampolim para suas conquistas futuras. Você já parou para pensar em como o universo ao seu redor está constantemente se movendo e interagindo com você? Essa dança invisível de energias é o que podemos chamar de o fluxo da vida. Imagine por um momento que você é como uma gota d'água em um vasto oceano. Cada ação, cada pensamento e cada emoção que você emite cria ondulações que se propagam, tocando outras gotas e retornando a você em um ciclo interminável. Esse é o intercâmbio energético, uma troca contínua e mágica entre você e tudo o que o rodeia. No entanto, não estamos sozinhos nesta jornada, pois nossas experiências são entrelaçadas em uma tapeçaria complexa e bela chamada vida humana. Nossa humanidade compartilhada se manifesta através de uma interconectividade de experiências. Pense nisso. Um sorriso de um estranho pode transformar o seu dia. Uma palavra gentil tem o poder de levantar a moral de alguém que você nunca conheceu. E essas simples interações nos lembram o quanto estamos conectados, mesmo quando nossas histórias pessoais parecem tão distintas. Tal como na teoria de Gaia, que sugere que a Terra e suas atmosferas formam um todo funcional, nós também somos partes de um organismo muito maior. E neste vasto esquema, a nossa contribuição é imensa, porque quando ajustamos nossa frequência interior, reverberamos positividade por onde passamos. E agora, eu faço a você uma pergunta vital. Como você pode realmente colaborar com o universo para alcançar seus maiores objetivos? A resposta reside no alinhamento. Quando você alinha suas aspirações pessoais com as energias universais, você desbloqueia novas portas de oportunidades. Uma maneira prática de começar essa colaboração é através da prática de atenção plena, onde você treina sua mente para estar presente e aberta ao que vem do universo. Assim, será capaz de reconhecer sinais, de ver as sincronicidades que conduzem suas ações na melhor direção. Outro método poderoso é criar e usar afirmações positivas que ressoem com o que você deseja manifestar. Afirmações como estou em harmonia com o fluxo da vida e pronto para receber tudo o que desejo podem mudar a sua vibração e a maneira como o cosmos responde a você. Lembre-se, esta conexão com o universo não é uma via de mão única. É uma dança, uma harmonia que se forma quando você cede ao ritmo da vida, aceitando parcerias com o destino e agindo com intenção. Imagine que o universo é uma vasta orquestra e você é um violinista com o poder de acrescentar novas notas à sinfonia da existência. Não subestime o impacto dessas notas. Você tem a habilidade de criar acordes de transformação que, quando ressoam, criam um universo ainda mais vibrante e próspero. Portanto, não espere que a vida aconteça a você. Tome a ousada decisão de dançar com o universo, de permitir que seus sonhos se mesclem com o tecido da realidade. O momento de agir é agora. Sinta a energia em suas veias, inspire profundamente e libere sua intenção para o universo. Juntos, como uma comunidade de buscadores e realizadores, podemos pintar este mundo com as cores dos nossos maiores sonhos. Vamos lá, o universo está ouvindo. Seja bem-vindo a este momento especial, onde exploramos juntos como despertar o nosso brilho interior. É hora de deixar para trás quaisquer dúvidas e nos concentrarmos na incrível jornada do autocrescimento e transformação. Imagine-se como uma estrela que, ainda que envolta pelas nuvens hoje, tem o poder de brilhar intensamente no céu. Você já parou para se perguntar por quê? Muitas vezes duvidamos do nosso potencial. Essa dúvida é como uma neblina que encobre nossas capacidades, mas a boa notícia é que essa neblina pode se dissipar. Cultivar a confiança e a autovalorização é o início dessa mudança. Pense em si mesmo como um jardineiro de sua própria alma, regando diariamente suas sementes de alto valor com palavras e pensamentos positivos. Como ensinou Lao Tse, as mesmas raízes que suportam a força de uma árvore podem dar crescimento a novas folhas e flores. Como você pode começar a cultivar essa confiança? Um método poderoso é alinhar seu coração com suas ações. Comece hoje a se ver como você realmente é, um ser poderoso e pleno. Diariamente, pratique a gratidão e a aceitação de suas singularidades. Diga a si mesmo ao espelho. Eu sou suficiente. Eu sou capaz. Eu tenho valor. Vamos também falar sobre como aumentar a sua energia e vibração. Assim como uma antena sintoniza diferentes estações de rádio, nossa mente e coração podem sintonizar vibrações mais elevadas. Práticas como mindfulness e a meditação podem ajudá-lo a elevar sua energia. Ao focar no presente, você cria um espaço de calma e clareza que aumenta sua força vital. Não se esqueça das ações simples, mas poderosas, como manter uma postura ereta, sorrir para o mundo e envolver-se em atividades que o animam. Esses são passos diretos para alterar sua frequência pessoal, atraindo mais do que você realmente deseja para a sua vida. Lembre-se, a lei da atração ensina que semelhante atrai semelhante. Portanto, ao elevar sua vibração, você está preparando o terreno para receber as bênçãos que deseja. Para aprofundar a nossa compreensão, vamos ouvir os testemunhos de pessoas que despertaram seu potencial. Considere, Maria, que um dia se via como uma sonhadora sem rumo. Ao aplicar visualizações diárias de seu sucesso e investir em sua educação emocional, ela transformou sua pequena padaria em um negócio de sucesso internacionalmente reconhecido. Maria descobriu que não são as circunstâncias que definem nossa vida, mas sim a qualidade dos pensamentos e das decisões que tomamos. Ou pense em João, que superou uma fase de severa procrastinação ao perceber que cada ação pequena poderia ser a gota d'água que faz um oceano. Ele adotou a prática de registrar diariamente três metas simples e observou enquanto sua produtividade e sensação de realização aumentavam. Esses relatos nos mostram que o despertar do nosso potencial não é apenas uma possibilidade distante, mas uma realidade que podemos abraçar aqui e agora. É um convite para colocar alguma fé em suas próprias asas e voar para os horizontes que aguardam. Cada um de nós carrega uma chispa única que, quando ativada, pode iluminar caminhos novos e emocionantes. Agora pergunto a você, está pronto para permitir que essa chama interior brilhe? Está disposto a desafiar as ideias preconcebidas que limitam seu crescimento? O momento de transformar visões em realidade palpável nunca foi tão urgente. Você faz parte de uma comunidade global de almas que, como você, está em busca de autodescoberta e expansão. Imagine o impacto coletivo que podemos criar ao nos unirmos, cada um brilhando em sua essência única, mas juntos formando um magnífico constelação de mudança positiva. Convido você a tomar uma respiração profunda e dar esse passo corajoso em direção ao que seu coração mais deseja. Comece agora. Siga em frente. Você vai se surpreender com o que encontrará ao despertar o seu brilho interior. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Saiba que não foi por acaso. Essa trajetória que você percorreu até o final deste conteúdo demonstra um compromisso consigo mesmo, uma sede de transformação que não pode ser ignorada. E à medida que estiver aqui comigo, sinta a gratidão por estar alimentando a chama do autodescobrimento e da mudança. Pense nisso. Quais maravilhas você pode alcançar se continuar regando essas sementes de conhecimento e poder que plantamos hoje? Parou para imaginar como essas pequenas ações dia após dia podem se transformar em uma grandiosa árvore de sabedoria e realizações? Sua jornada é como um solo fértil e você é o jardineiro que decidirá o quanto quer prosperar. A cada passo que você dá nesse caminho, a sua chama interior ganha força, uma luz que não apenas ilumina a si mesmo, mas também aqueles que o cercam. Assim como uma chama de vela é capaz de acender outra sem se apagar, suas ações podem inspirar outros a começarem sua própria jornada de transformação. Ao se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar suas impressões, você está não só alavancando o seu crescimento, mas também ajudando a semear motivação no coração de outros potenciais gigantes adormecidos. Há uma velha história de uma pequena vela que, em meio à escuridão, decidiu seguir brilhando. Não importava o quão pequenas fossem as chamas ao seu redor, elas continuaram a se multiplicar, transformando a noite em dia. Assim é você. Você tem o poder de ser essa vela, cujo brilho pode incendiar o mundo de possibilidades. Por isso, eu lhe faço esse convite especial. Continue essa maravilhosa jornada de autoconhecimento. Saiba que a estrada está apenas começando e os frutos do seu esforço são ilimitados. Eu convido você a explorar outros conteúdos que escolhi especialmente para enriquecer ainda mais seu caminho de descoberta pessoal e crescimento. Você é o autor dessa história e o próximo capítulo espera por sua assinatura inspiradora e corajosa. Então vamos lá, porque o mundo está ansioso por sua luz inigualável.